Pão de alho na bisnaguinha para fazer na air frier. Ingredientes Um pote de requeijão cremoso. 100 gramas de mussarela ralada. Meio colher de sopa de pasta de alho. Salsinha a gosto. Sal e pimenta do reino a gosto. Queijo cheddar cremoso. Bisnaguinhas. Preparo. Em uma tigela misture o requeijão, a mussarela e a pasta de alho. Coloque também o sal, a pimenta do reino e a salsinha a gosto. Faça 5 cortes no topo da bisnaguinha e recheie com a pasta de alho feita no passo anterior. Leve as bisnaguinhas a suer frier por aproximadamente 10 minutos, ou até dourar, a uma temperatura de 200 graus. Leve o cheddar cremoso por cima delas. Leve o cheddar cremoso por cima delas.